Eu mando vídeos para o canal e um deles, será que vocês vão imaginar o que é isso? E em vez de comprinhas lá para o canal, as comprinhas que eu fiz lá em Madrid E tudo isso aqui de decoração vai para o meu escritório, logo logo está no canal Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa Cara, sabe o que aconteceu? Ontem, ontem Completou um milhão e meio de corações no YouTube Parece que foi ontem que eu completei um milhão Tipo, eu cheguei de viagem ontem, eu estava dormindo e minha mãe veio, nossa, completou um milhão Fiquei tão feliz E eu fico muito, muito, muito emocionada, muito feliz Porque, cara, é muita gente, sabe, te acompanhando e junto com você Eu quero falar sobre muitas coisas com vocês Que eu tenho em mente, que eu quero compartilhar com vocês Seja por vídeo, seja por texto Eu queria que vocês soubessem que eu tenho um compromisso eterno Muito sério mesmo, com todos vocês, com as pessoas E que a gente vai fazer muitas coisas fodas nesse mundo ainda E aí Obrigado.